Fala, manos! Beleza? Joguei ontem com uma carta aqui, duas cartas, na verdade, que me fizeram repensar, né, num fator que eu gosto muito de tá tentando manter no meu time, que nessa temporada não consegui, que seriam cartas atuais, tá? A gente vai abrir pack nesse vídeo, a gente vai falar sobre umas cartas muito top e eu vou em busca dessa carta. A carta em questão é a carta do Messi, tá? Como eu sempre falo pra vocês aqui, o Salah é o capitão do meu time, é uma das cartinhas que eu mais gosto de ter aqui, mas eu joguei com aquele Messi ontem lá, cara, no vermelho e não teve, cara. Cara, é sensacional. E aí, assim, eu tô com o Ronaldo também, que é um, cara, se não é o melhor, é um dos melhores atacantes do jogo. Também são ótimos, né? Porém, eu joguei com o CR7 também e pensei, cara, CR7 e Messi nesse ataque ia ficar muito bonito. Porém, eu precisaria de muitas coins também pra tá fazendo essa transação, né, cara? E não vai ser fácil, não vai ser fácil conseguir. A gente até tá vendendo umas cartinhas aqui, eu vou, eu tenho meu 92 e 97 pra pegada ao Tote, ó. Vendi aqui o Salah, vendi o Som, vendi um Kiwel, um Okocha e um Teristeg, tá? Juntei aqui umas moedas que deu 64 milhões, tá? Fui pra 150 milhões de coins. Nesse vídeo, eu tenho aqui um pacote Ultra pra abrir. E esse pacote Ultra poderia ser uma das salvações, né, cara, pra gente conseguir esse Messi. No evento Tote aqui, eu tenho meu 92 ou 97 pra pegar, que também poderia ser a salvação, cara. Se viesse o Messi ali, aí sim, cara, o sonho estaria realizado, né? Porque talvez eu venderia o Ronaldo, não sei ainda se eu vou vender o Ronaldo, porque realmente ele é muito bravo. Mas o CR7, cara, pô, uma vontade de jogar com o Messi e com o CR7 eu tenho, tá? Então, assim, a gente tem esses packs pra abrir, tem 1.500 FC Points, tem os joias ali que a gente vai gastar na loja também, pra fazer um vídeo muito bacana pra você deixar aquele like e já se inscrever no canal Cabeça FC, né? Nós vamos ficar aqui. Cara, vai ficar ali do final de semana, ali uns diazinhos sem vídeo aqui, porque realmente eu vou dar uma parada pra descansar e tal, né, família e tudo mais. Mas a gente vai voltar com força total depois, tá? Então segue olhando os vídeos do canal, já se inscreve aí, não te esquece da Rede dos Coins, que é o patrocinador oficial do canal Cabeça FC e que tá no comentário fixado aí o site da Rede dos Coins pra você garantir seu gift card com cashback, tá bom, mano? Então vamos lá. Pra começar o nosso vídeo aqui, eu também tenho que terminar essa aba, né? Tem que terminar e tem mais um masquerando pra pegar e também tem ali um 89 ou 92 pra pegar. Vamos ver se eu consigo aqui, mano. Vamos abrir aqui nossos packzinhos, vamos ver o que tem de bom. Você tá olhando esse vídeo, cara? Provavelmente já tenha também liberado a quarta-feira, com certeza já liberou, porque é quinta, né? Liberou as novidades aí do evento e tal e eu não vou tá trazendo as novidades pra você, porque eu tô gravando ele aqui antes na quarta, né? Beleza? Vamos ver aqui quem mais. E eu tenho trocas pra fazer também. Vamos fazer as trocas que a gente tem pra fazer ali em busca de coisas boas. Aqui tem um pack. Poderia vir, né? Poderia vir. Coisa boa aqui. Vamos ver. Se vier o Cristiano Ronaldo, eu troco, entendeu? Se eu ganhar o Cristiano Ronaldo, eu troco. Não veio. Não veio. Cara, o Ronaldo é muito bom, mas sei lá. Dá vontade de usar o Cristiano Ronaldo também, cara. Olha aí. 89 ou 92. Primeiro pack. Vamos ver. Que vem é bom, né? Que dê bom na sua tela. Que ajude comprar coins, pra nós juntar coins. Dê o icon. Vamos ver. Inglês. Atacante inglês, é. Não deve ser muito bom não, né? Alan Schiller, 89 na sua tela. Novinho o Alan Schiller aí, não valendo muito, né, cara? Forragem, né? Beleza. Aqui, então, não foi daquele jeito. Satisfatório. É, pra pegar o Mascherano aqui não vai ser agora também, cara. Não vai ser agora também, porque eu preciso de mais 100 pontos. Então, eu vou ter que jogar mais um pouco pra tá pegando o Javier Mascherano, né? Mais 100 joias. Já vai garantir 2 packs na loja lá, pelo menos. É, mano. Eu tive que voltar aqui, né, pra pegar meu pack. Então, ao invés de deixar pra depois, eu vou ter que pegar, porque aqui tem 300 tokens da TOT também, né, mano? E aí, eu já vou gastar aquele pacote ultra ali também, certo? Vamos ver no ultra aqui, se eu ganho alguma coisa, né? Já vou avisar. Não tem ajudinha daí, cara. Sério, não tem. Aqui é por mim. Eu tô com a sorte danada mesmo. Até na minha continha lá, free, que eu comecei a conta esses dias eu tirei um Araújo. Não sei se foi nesse ultra ou foi no outro ali. Mas, então, tá. Fica a brincadeira aí da galera que eu tenho ajuda. Eu gostaria muito de ter ajuda e gostaria que vocês também tivessem algum tipo de ajuda. Mas, infelizmente, não temos nada de ajuda, tá? Vamos receber, então, o pacote ultra aí. Vamos ver se a gente ganha alguma coisa top aqui. Pô, e aí, imagina. Eu ganho o Messi aqui. Imagina como fica. Eu falei tanto no Messi e eu ganho o Messi aqui. Daí, pô, daí a galera, pô, tu pediu o Messi e veio. É muita ajuda mesmo, né, cara? Tá louco. Bom, 300 tokens da TOT, mais 600 mil coins e várias forragens ali e XP que ajuda bastante, né? Eu tenho aqui a troca pra fazer também. Vamos fazer essa troca aqui já antes de pegar o nosso 92, 97. Vamos fazer a troca bônus de ar aqui. 80, 97. Adicionaram 70. Que essa aqui é básica, né, mano? Se sai alguma coisa aqui é muita cagada mesmo, né? Olha aí. Beleza. E agora temos o padrão aqui pra abrir. Bônus de ar no padrão na sua tela. Não deu nem telão também, né? Mas deu mais forragem ali também. E mais três jogadores aqui. Vamos ver quem veio. Ali está a forragemzinha, né? Tá bom. Então tá, manos. A gente vai ter que pegar esse do deck aqui. Vamos pegar qual mais, cara? Eu acho que esse aqui de 100 também eu preciso pegar, pô. É, eu preciso pegar esse de 100 aqui também. Pra fechar os 30 lá pra nós conseguir abrir o 92, 97, né, mano? Senão não vai dar. Pegar aqui o Javier Mascherano. Que dá 100, né? Tá ali mais um Mascherano que ajuda demais. E pelo que eu entendi tem que pegar esse aqui também uniforme, né, cara? Aí vai fechar os 30 pacotes que a gente precisa lá pra abrir o TOT. Vamos ver. Tomara que dê certo, né, cara? Vamos ver se liberou. Liberou, boa. Liberou. Isso aí. Liberou o nosso Mascherano. E também liberou o nosso 92 a 97 ali. Que a gente vai torcer pra que seja algo muito, muito maneiro, né, manos? Vamos lá. Vamos resgatar o nosso Mascherano primeiro. Que tá ajudando. Vou ter quatro Mascherano. Acho que agora eu já consigo colocar uma cartinha no vermelho. Entendeu? Então, topzera. Já consigo uma cartinha no vermelho ali. E aqui, rapaziada, como eu falei. Tem o Van der Sarle. E tem o Carlos Alberto. E, logicamente, a gente vai tentar aqui pelo conteúdo, pelo entretenimento. E eu não tenho muito a perder aqui, cara. Se eu pegar o 92, ok. Mas tem a possibilidade de pegar o 97. Eu não sei vocês se já conseguiram pegar o 97 aqui. Eu não vi alguém pegar aqui o 97. Vamos lá. Por nós. Pela ajudinha da EA, então, né? Que a galera fala. Mas, cara, tomara que dê sim. Tomara que dê um Messi aqui. Que daí, pô, poderia ser ajudinha da EA mesmo, cara. Tá bom? Não tem problema, não. Outro lá. Mas não vem Messi. Não vem Messi. Vem Messi. Vem não diz que vem, né? Mas se vier um Cristiano Ronaldo também tá ótimo. Vamos ver. Na sua tela. Vem comigo. Quem veio? Deu o telão. Vamos lá, telãozinho da Totti. Vem. Vem, telão Totti. Vem, telão Totti. Vem, telão Totti. Deu o Totti. Deu o Totti. Deu o francês. Atacante francês. Quem é, pô? Quem é? O Griezmann, mano. Não, velho. Pô, se der pra vender, tudo bem, né, cara? Mas veio o Griezmann 9-2 aí, que é o mais baixo de todos, né, cara? Pô, não dá pra querer sempre que dê bom também, né, cara? Ó, 5 milhões só. Pô. E nem dá pra vender tão fácil, talvez. Talvez até venda, tá? Talvez venda rápido ali. É, uma pena, né? Uma pena que não deu bom. Mas nem todo dia é sábado, né? Como diz, né, mano? Beleza. Então não deu bom ali, cara. A gente vai ver aqui. Esse passe aqui tem mais 400 joias. Eu não comprei o passe, tá? Não pretendo comprar não, mano, eu acho. Dá ali mais um Masquerano. Dá uns FC Points. Dá 1.500 FC Points. Até, cara, pelo valor até se compensa, assim, se tu comprasse só FC Points. Tu ganha um Davies, ganha mais Coins, né? Mas, cara, é muita coisa pra tá comprando, tá da hora, tá ligado? Então acho que nem vou pedir pra Rei dos Coins nada lá. E aqui a gente tem o seguinte, cara. A gente tem esse pack aqui que eu vi o Boss tirar lá um De Bruyne e um Gullit, cara. Pô, se viesse o Gullit, eu poderia vender o De Bruyne, entendeu? E aí eu usava aqueles 4 Masquerano que eu tenho pra upar o Gullit no roxo e vender o De Bruyne. Juntar as Coins e comprar o Messi, entendeu? Aí fecha a briga. Então eu acho que é um pack que vale o risco. Vale, vale o risco, cara. Não acredito que vai dar muito certo, não. Mas vamos tentar, né? Vai que venha o Gullit ali. Se vier o De Bruyne também. Porque daí o De Bruyne eu posso upar esse negociável e vender o meu negociável também, entendeu? E trazer o Lionel Messi pro time, entendeu? Aí fecha todas. Então assim, se vier Gullit ou o De Bruyne, pra mim tá ok, tá? Agora se vier outro ali já não compensa muito não, tá? Vamos ver, vamos testar a sorte aqui, vamos ver se vai dar bom nesse aqui. Na sua tela chegando. Vem, Gulliteira. Vem, De Bruyne. Vamos lá, torce aí, mano. Torce aí. Vamos ver quem veio. São dois pacotes, né? O primeiro. Primeiro aqui veio as moedinhas. Agora vem eles. São Valentim na sua tela chegando. Vamos lá pelo inegociável. Pelo mito. Deu tot. Deu tot. Proata. Modric, pô. Modric. Vamos ver se tomaram vir Modric mais um então, né? Real Madrid. Veio Modric 9992, cara. Vamos esperar aqui pra ver. Ah, mano. Veio 2992, cara. Ai, 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 mano. Aí não me ajuda aí, aí. Aí não me ajuda em negociável. Mas tá bom, né? Tá bom. Bom não tá, né? Mas fazer o quê? Mas sobrou 500 FC Point aqui. Que a gente vai abrir esse daqui, que às vezes dá certo, né? Vamos ver. 500 FC Point sem muita pretensão aí. Não deu nem telão. E veio mais forragem ali. Beleza. Não deu o que a gente esperava. Será que se foi a sorte, mano? Eu acho que foi embora a sorte, rapaziada. Vamos abrir esse do Pelé aqui. Vai que vem o Pelé, um Seedorf da vida aí. Não deu nada. Gastando as joias. Mais um. Olha lá, não deu nada também, rapaz. Eita azar bravo. Voltou azar, mano. Não deu nada bom hoje, hein? Nada bom, nada bom. Três jogadores versão mista, rapaziada. Vamos fazer essa troca aqui e vamos ver se vai dar bom, mano. Vamos usar um 88 aqui mesmo. 86. Alvine não vamos usar Alvine aqui. Pô, tô sem forragem, mano. Acabou as forragens. Vamos fazer só uma troca. Olha os elins que não pode ir, cara. Acabou as forragens, mano. Acabou as forragens também. Vamos fazer uma troquinha dessa aqui pra ver se vai dar bom. Vamos ver. Olha lá, vem comigo. Deu telão. Ah, não deu Tote, né? E aí negociável. Se não veio Tote aí e negociou, se viesse um Gullit ou De Bruyne, seria bom, né? Mas assim não adianta muito, né? Bem, manos, a gente tem que subir uma classificação do time, entendeu? Já que eu não vou fazer a troca de nenhum jogador aqui, eu vou upar mais um. Sim, vou upar o Ronaldo. Eu acho que eu consigo upar ele pro vermelho, né? Ah, não dá. Falta um masquerando ainda, pô. Eu não vou arriscar. Falta um masquerando. Mas vamos fazer o seguinte, vamos jogar uma partida com esse timezão aí, do um contra um, pra ver se a gente tá com a bola toda nele, né, cara? Eu vou fazer uma troca aqui de lado, o parceiro me falou lá, troca o Van Dijk e o Maldinho de lado, que tu vai ter uma melhoria. Será? Vamos ver na prática, então, como esse time se sai em game no 1x1, né? E aí, galera? Vamos lá jogar nossa partidinha. Eu sempre dou uma passada aqui no modo manager pra passar a tática pra vocês, né, cara? Porque a galera pergunta, essa tática eu tô usando há uns três meses, quatro meses, quase muito tempo já, entendeu? Se eu mudo meu time ali, alguma característica, um atacante, aí eu mudo alguma coisa aqui, tá? Mas geralmente eu tô usando essa aí porque eu não uso cabeceio no ataque, eu uso geralmente velocidade, né, o passe curto ali pra não errar tanto passe. A tendência de passe, dois, cruzamento, um, porque o Ronaldo, cabeceio até bem, mas não é o cara de área, né? Tendência de chute, muito no três ali. E aqui é defesa, três, um, três, cobertura. Qualquer coisa, para o vídeo aí pra você pegar e tirar o print aí e olhar. Realmente, essa tática é muito boa, tá? Mas, logicamente, que não é só tática. Os seus jogadores têm que estar upados e também, além de upados, tem que ter um ger bom, cara. Realmente o modo banner tá pegando o ger aí, tá? Tá contando bastante o ger. Vamos aqui pro 1 contra 1, então, porque eu tô na lendária 1, tá ligado? Tô na lendária 1 porque eu caí ali, normalmente, quando tu cai pra 900, quando TFC Champions. E depois, rapaziada, aí foi umas partidas brabas ali que eu tive, né? Uns rendimentos aqui bem abaixo do esperado porque, sei lá, demora aí pro time se encaixar de novo. Às vezes acontece. E é assim mesmo, dá uma sofrida aí o time porque vocês acham que só o time bom vai vencer as partidas. Realmente, cara, quando o teu time é muito acima, assim, de stats, de cartagero também, cara, o jogo dá uma nerfada no teu time pra melhorar, pra equilibrar um pouco o jogo. Pode acreditar que não existe, mas existe, tá? Que é o famoso handicap. Tem momentos que não dá, tem momentos que o teu time anda bem, mas você mesmo vai ver. Por vezes o seu time empatar muito, perder muito e daqui a pouco deslanchar do nada, não é? Acompanha, então. Vai ser um bom jogo aqui, ó. Vai ser um bom jogo. Tomara eu não perdi pra não ficar feio. Vamos lá. Tentar fazer um golinho de primeira, né, pô? Será que o Salah ouviu que ele ia sair, cara? Pô, se ele ficar sabendo essas propostas aí, vai ficar magoado, capitão ainda, né? Mas é o Messi, né, Salah? Dá pra entender. Ih, deu falta. Deu falta pra mim, se fosse pra ti ia ser boa. Cara, homem. Esse Willett é brabo, hein, cara? Que zagueiro bom. Tentar tocar a bola, né, rapaziada? O time dele é 3-4-3, né, eu acho. Difícil de jogar contra essa formação aí. Formação braba demais. Olha lá, vai cair na cara do gol. Ah, está. Olha o Van Dijk, cara. Olha o Van Dijk, cara. É isso que acontece, tá ligado, mano? É isso que acontece muito, olha só. O Van Dijk botou um pé pro cara, velho. Tu tem que arrancar a perna dele, cara. Tu tem que tirar a perna dele fora, mano. Cara, o Van Dijk vai de base, tá ligado? O Van Dijk vai de base. Olha isso, mano. Mano, olha isso, mano. Pô, essa partida aqui vai ser danada. Vai ser danada. Já vi tudo, cara. Vocês acham que é só jogar, né? Time bom é só jogar, né? Ah, tá bom, rapaziada. É só jogar com time bom, né? Vocês que pensam. Vocês pensam que é fácil. O cara foi bem ali, hein? Foi bem demais. Rapaz do céu, cara. Vamos, time. Sai, pô. Vamos, caramba. É isso que eu digo, cara. Não adianta, né, mano? Agora acabou o jogo. Rapaz do céu, cara. Não tem muito o que mexer, cara. O time é brabo, tá ligado? O time é bom, mas o time não anda. O Van Dijk me pezinho de moça ali, cara. Como é que pode, cara? Olha isso, cara. Vamos, time. Boa, Mbappé. Boa, Mbappé. Vamos, Mbappé. Vamos. Contamos também com a sorte ali um pouquinho, que ele deu uma pisada na bola ali, né? E aí o Bappé aqui é brabo de esquerda. Olha, Felipe, ó. Toma o teu Bappé de esquerda aí, como ele bate bem. Mas é no gestos, né, mano? É no gestos. No chute normal, às vezes, ele erra de esquerda mesmo, cara. Mas no gestos, ele é brabo. Olha isso, cara. Cara, o Van Dijk não é a primeira vez, mano, que ele faz isso aí, tá ligado? Não, é a primeira que ele faz isso aí, não. 3-4-3, cara. É uma formação que ela deixa o time muito forte aqui em cima na marcação, cara. Tem que tirar, virar o jogo pra conseguir escapar, ó. Senão complica, entendeu? E esse companhia dele aqui tá brabo, hein? Olha aí esse passe, meu amigo. Tem que girar muita bola, mano, senão não ganha, cara. Senão não passa nessa formação, viu? Ai, Maldini, o que que tu deu a boca ali, meu amigo? Maldini foi dar a boca pro cara lá, mano. Ó, a formação dele é muito difícil de jogar no meio aqui, cara. para poder terminar este partido. E eu gosto bastante dessa formação ali. Pai do céu, mano. Bom jogo, né, cara? Não vou... Como eu sempre falo, eu sempre gravo a partida aqui em geral. Sempre gravo a partida, né, mano? Você não... Ah, se eu perder ali, se eu estiver gravando, eu vou gravar também. Foi uma partida bem disputada mesmo, né? A gente teve mais posse de bola. O parceiro ali chutou mais. A gente chutou uma, né? O Mbappé de esquerda ali, brabo, de qualquer lado ele faz gol. Não tem essa, não. A partida foi top. E eu sempre gravo. Se eu perder, eu vou gravar. Às vezes eu não estou gravando, então eu estou só jogando. Então, se vocês me ganharem ali, às vezes eu não estou gravando mesmo, faz parte. Mas está aí. 1x1. Agora vamos lutar pela UFC Champions de novo nessa temporada. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo agora no sábado, só vai ter mais um vídeo aí. Depois, só na quinta-feira que vem, a live de volta, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem está junto, está junto. E quem não está junto, também está.